Olá, bem-vindos à Cozinha da Lua. A nossa receita de hoje vai ser uma receita muito prática, é muito fácil de fazer e são rápidos mesmo. E são muito deliciosos para um lanchinho, são maravilhosos. Fiquem connosco e até já. Para a nossa receita de hoje vamos precisar 60 gramas de manteiga, uma gema de ovo, uma pitada de sal, leite KB, 250 gramas de farinha, aqui o fiambre também é KB, conforme depois quiser fazer, é mais para o final, uma colher de sopa de fermento em pó e uma colher de sopa de açúcar. Pronto, e agora vamos peneirar a farinha, o sal, o açúcar e o fermento. Vamos lá peneirar então. Vamos agora colocar aqui a manteiga e tenho aqui o leite, agora vamos juntar aqui o leite também, e vamos amassar até a massa ao ligar. Um pouquinho de cada vez. pronto, e já está aqui a massa prontinha, agora vamos fazer aqui os pãezinhos, não muito grandes, mas também é pouca massa, vai dar pouco sozinho destes. Vamos lá. Pronto, e agora vamos lá, aqui colocando farinha, e vamos fazer aqui umas bolinhas para fazer o pão. E agora vamos lá, aqui vamos lá. E agora vamos lá, aqui vamos lá. Pronto, e agora vamos então meter ao forno. Já estão prontinhos aqui os nossos pãezinhos, vamos agora rechear pelo menos um confiado, para ver como é que fica. Até já! E aqui está a nossa receita de hoje maravilhosa. Estes pãezinhos são maravilhosos, são tão rápidos de fazer. Eu espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí